No baile de favela, a chupa, a chupa brotou Com essa amiga perversa, no mega embrazou Se envolveu com a lock, S, C, e com a A, L, P, X, O Eu parto aí no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chute, se amarrou no meu decote Sabe quiet, deixa eu parto aí no escuro e nós pode, pode, rebolar Tirei o chute, se amarrou no meu decote Baby, you the reason, baby, you feel that For you, my heart's bleeding, baby, oh Je veux This distance is taking a hold of me for sure, baby, come I'm a heart to make with it, girl, I'm a make you low I'm a life to make you low Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho Porque quando os safadinhos, porque quando os safadinhos Pega 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 Pampo belo De bloca já naquilo, beijei Hoje eu te pego, toma macetada Faz a posição Sol na raba, pique e fuzil Sol achada de verdade Ela fica sem jeito Ela pede pra mim, bota aí o neve e botou Ela pede pra me socar e o neve e sopou Ela pede pra me dar tapa no popô Tapa no popô Põe aqui na sua mão, putaria, rola, filho Tô vinha, bate, bulu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanta E o famoso Rodrigo está forte Bebida, cavalo, branco, fila no final do ano É limpoada com as perversas Sol fita de pé, só que vai brincar Puxei na minha, fui na linha Eu cinco, sete, eu cinco, sete, eu cinco, sete E me pega, me pega Com o veneno, com o cabelo na égua E com a camisa Bota pressão, bota a piseira Bota pressão, bota a piseira Vamos de marcação, vamos embora Vamos de marcação, piques em levinho Vamos embora, vamos nessa, bebê Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia e gola com a mão Mas o Chico te brinca Pra mim tá bom demais essa verdade cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Das que gosta de farra, que joga e nunca para Que fuma, assuta, atua e sempre sabe não dá nada Pra mim tá bom demais essa verdade cachorrada Eu me sinto em paz quando eu tô perto das danadas Mas o Chico te brinca a teia Se apaixonou, foi de bobeia Novinho, sou bandido e você sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Olhou pra gente, disseram a safada E com a teste em frente, quer saber da doidada Fazer o que quiser, não mata, não é Did you think it wasn't gonna shake my ass tonight? It gives you a little bit of something tonight Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Eu falei pra ela fingir que ninguém tá vendo e tira devagarinho sua roupa No escuro ou no claro, na sala ou no quarto, no beco ou no carro é fato Com força eu te taco, só fingir que ninguém tá vendo e joga devagar só Com força pro ar, daqui que ela desce em câmera lenta, bandida e presenta E faz oposição, moço, pra me sentar, pra me notar Tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo, perigo, só vou machucar só um pouquinho E faz oposição, moço Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto prazer deseja você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebe eu te love, bebe 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 E para moleque o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se esprepar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sair Sua amiga eu vou sair Porque sua amiga eu vou sair Quem não vai dar tu me escutar Vem que a tua mente imagina nós na cama Eu tô gostoso ter minha lala de pijama, amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado, desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Eu vou lá de quatro Faz o seu nome De vestidinho na trada Sabe esteja de longe Mas é que de alguma forma a gente Se encaixa Minha amizade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Senta da brava Senta da brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Elas tentando na peró A trivida Venenosa Eu viciei na sentada Da ura da xereca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Elas tentando na peró A trivida Venenosa Eu viciei na sentada Da ura da xereca rosa Que menina Ai Vai Joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com porça Ela bota a mão Depois bota a puta Nós é vida a luz Solta a cheluz Eu vou com carinho Ela quer com porça Ela bota a mão Depois bota a puta Ela gosta que nós É vida a luz Que ela ama Que o gatinho O gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso Eu acho que eu tenho carinho Eu ensino que eu tenho que machar Paca tu quer Pronto Paca tu quer Menina da boca de mel Onde cê tá É de boca em pina e toma 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 Pebequinha malvada, descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar, oito, quer, quer tomar Pebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa e é ela Eu vou até bater palma pra rapa dela Olha a testaria dela, muito gostosa e é ela Eu vou até bater palma pra rapa dela É assim, tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais, minha preferida Prefiro pôr te pedir mais de vida que vicia Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Acabou Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Mãe Foda Pezinho, 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 pezinho Ombrinho, 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 ombrinho Bate, choca, sobe Joga, bata, e seu balinho tá com longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara, cala, cala, cala Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara Tá tomando em peso Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi! Oi! Parou, parou, ia ver J problèmes 5 vezes É bom, pó É bom, pó É bom, pó Yeah! Elacham que siza mais O queijo ai em pão Ah has. Meu e essa chorra áu Da botinha deite ró Olhe o meu vigo Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar E todos sentando, cantando, com conciliação Aida se beber, não para não, é minha paixão Então senta, vada Olha o movimento da danada, safada Toma essa tapão na raba Hoje é sequência só de botar Da sequência de botar, sem jantar Quem me achar me procurar na festa Dê veste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar, sabe? Eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode gostoso Os acusadão, cara fechado, costurado Bosto, gostoso, gostoso E me bota, 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 boi É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete Vem chupando meu cacete Vai chupando meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Toma, peru Carlicias de amassos Foi muito lindo, tenho que contar ao relato Mais dois pela dor Entrou do carro, convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor, se eu sinto acurado, meu amado Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, que conheço que ganha Loucura que ela fez comigo, eu dei seu cabelo junto Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, que conheço que ganha Se você não aceita o namorado Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Já que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Tudo mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode me deixar a mão, eu acabei de pôr Eu não sei o que dá Eu sei que o f*** O que malandra é malandra? Sabe que o time que buita PEDULO PAI Do Pá Poste,ē! Trade印! Brasil E a partir desse momento, toca aqui um porão Esse papo é o jeito que cê tá, maldade sua, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, isso tá é culpa sua Quando desce, sobe, é bola, entra, maldade sua, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Tô apaixonatinho nessa sentada, doce Vim na louca, brigando de madrugada Simplesmente o rapado, ciado, perdido na alma, safada Sempre quer jogar na minha cara, toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada, toda vai pra praça Sempre brota alegada, sim, 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 sim Tô apaixonatinho nessa sentada, completamente o empiado na rapadeira Tô apaixonatinho nessa sentada, que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro, que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Oc재, o fone, o fundoил Na vida do cara de mal, ela joga na cara de mal A vida do cara de mal, ela joga na cara de mal Na vida do cara de mal, ela joga na cara de mal Pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água A terra do meu pai Caixa d'água A terra do meu pai Menina tô te olhando Você é linda demais Tô dançando desse jeito Já sei que me satisfuz Tu vai levar colocada Ela virando o olhinho E eu só macetando Ela pedindo bota, bota E eu bota, botando Ela virando o olhinho E eu só macetando Que é bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemos lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito Nós é o tran Então empina Ah, ah, ah É bola pra mim Nove Pra que o prazer é certo Se grama Eu só lamento É só uma botada Na novinha uma botada É só uma... Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagarinho Começando a revoar Vai devagarinho Começando a flexionar Demarcação Arcação Arcação Não, não se esconde Não, não se esconde Cu, 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 vapo Vapo Carro caderno Você é Cu, 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 vapo Vem, vem Vamo nessa Demarcação Arcação Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Com gente Eu fudei com isso Sem amor Pode, pode Gostoso comigo Essa é só Uma botada Na novinha Pula É só Uma botada Na novinha Uma botada Sama tua mulher Tá me dizendo Vai malvadinho Vai malvadinho Deife, deife Meu marrento Vai malvadinho Vai malvadinho Esse é meu marrento Costurado Bigode fino Só paga Quase de duzentos Ai, clareiro Hoje, hoje Eu quero você Enquanto ele pega Fiquei meu cabelo Dá canto na bunda E já agota dentro Esse é, esse é meu marrento 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 Agora nós dois do gol Vou bolar um pra nós fumar Quando eu tô pegando Pelo pra desculpa Só segura a fuma Se depois de copar Olha lá Então na vez ela chama Esquece da baga De novo que dá Se senta devagar O moço O tempo não se mata Vamo nessa, bebê Vem, vem Assim você quiser Te pego de lá Te capo de fora De novo que dá Se sua cabeça Te pego de jeito De novo que dá Se você quiser Solt aquele tabuazinho Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonou Gosta de bailar No bailão, gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Tu tá batido, tu nada, ela pinta Tançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar O peitinho primeiro Right now Lick, do lick, do lick, do Diz like, do chumalê My back, do lick Diz assim Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Eu sou o cildação Apreduo essa pobre, sunny Mas eu cresço mim, Você vai lá Mire, você vai lá Mão direita Vinco Vá lá Vá lá Iro archa Vá lá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada